Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Então gente, hoje eu vim falar um pouquinho a respeito do meu, acho que se eu não me engano foi o segundo vídeo que eu postei aqui no canal, que foi a descoberta do campo, de onde eu conto o meu testemunho e tal, e hoje eu resolvi trazer para vocês a seguinte questão, tem pessoas que me perguntam, é muita gente aqui na loja principalmente, tem muita gente nova, que não sabe da minha história, e se inscrever aqui no canal, porém os vídeos que já foram, já foram e não voltam, né, tipo, a não ser que a pessoa for lá e procura. Então assim, tem pessoas que se inscreveram no meu canal, podem só ver os últimos vídeos, os vídeos mais recentes, e onde eu nem falo mais a respeito do tratamento. Então o que que acontece? Dúvidas frequentes das pessoas, referente a como eu descobri, né, para quem já assistiu o outro vídeo sabe que eu sentia grandes dores, né, dores muito fortes, umas fisgadas no peito esquerdo, na parte superior, então assim, era decorrente do dia, igual eu fazia muito cabelo, muito, muito, muito cabelo o dia todo, na época que eu tinha salão. Então assim, quando chegava a noite, a partir das 22 horas, que era o horário que eu encerrava o expediente, é, aí, quando eu entrava o presente de casa, que eu tomava o meu banho, que eu descansava e o sangue esfriava, então aí eu começava a sentir aquelas fisgadas, né, então, é, até então era fisgada, eu falava com a minha esposa e tal, só que, né, eu achava que era por conta dos cabelos, né, que eu forçava o braço e os comandos, às vezes era selagem, então, é, aquilo ali pra mim não foi muito, tipo, não era normal, mas poderia ser qualquer coisa, menos, né, alguma coisa do tipo, que acontecia, então assim, eu não esquentava muito a minha cabeça, eu sabia que tava doendo, aí, só que na sequência, assim, tipo, uns meses depois, começou a sentir, é, saiu um carocinho, assim, ó, cadê? Um carocinho, tipo esse ossinho, ó, menor, né, bem, só começou a estufar a pele mesmo, é, aí eu comecei a falar com a minha esposa que não era normal, que eu tava sentindo já, além das fisgadas, tava o carocinho, então, ele, ele me pediu pra tá indo na ginecologista, né, de rotina, que eu tinha, e aí, eu fui com ela e chegou lá, ela só apalpou e falou que era uma íngua, linkado aí pra vocês, ao vídeo onde eu falo toda a história, né, é, pra não ter que repetir tudo de novo, mas se vocês quiserem, né, deixa aí no comentário, então, o que que acontece? Eu, eu fui com ela, falei, né, que eu tava sentindo as dores, depois começou a aparecer, aí ela pegou e falou que era uma íngua, era uma íngua, e que essa íngua poderia ou não sumir, que era normal e tudo mais, falei, beleza, aí, fui pra casa, continuei tomando a medicação que ela tinha, que eu já tomava, por conta, por orientação dela, né, na época, e essa medicação era hormônio, eu não poderia estar tomando essa medicação, mas, né, como eu não tinha conhecimento, então, eu tava fazendo uso da medicação. Resumo, foi pra casa, as dores continuaram, o carocinho crescia mais, então, eu resolvi ir no clínico geral, porque já que a ginecologista não resolveria, então, eu teria que procurar outra orientação médica, né, só que aí eu já cheguei pra ele já perguntando se não teria como ele tá me passando a ultrassonografia, né, expliquei a situação pra ele, ele, tipo, já de imediato, ele já me deu o pedido, né, do exame, aí eu fui e fiz a ultrassonografia com a doutora Cristina, se eu não me engano, Maria Cristina, sobrenome eu esqueci, e aí, o que que acontece? Eu fiz a ultrassonografia, aí ela disse que não gostou muito do que viu, já me passou pra mamografia, já me deu encaminhamento, já me fez, me passou o pedido da mamografia, aí fiz a mamografia, e aí, logo em seguida, assim que eu mostrei o resultado do exame, ela já me pediu pra estar fazendo a biópsia, né, aí fui, fiz a biópsia, e aí, constatou, né, que era os quatro benignos e os três malignos, na biópsia, e aí, o que que acontece? Foi, beleza, descobri, voltei com a ginecologista novamente, falei, aí ela, ah, mas como que pode, você não, você é muito nova pra ter isso e tal, eu falei assim, tá, mas os exames estão aí, né, ela falou, não, ela falou, quem prova? Eu falei, os exames, aí ali, cadê esses exames? Eu fui, mostrei os exames, não há um pra ela, aí ela, ah, mas você é muito nova, não era pra ter acontecido isso, não sei o que, tal, tal, não sei o que, aí, quando ela viu que ela tava com a opinião dela errada, né, e aí ela pegou e já ficou tirando o corpo forte, tipo, ah, eu tenho uma amiga que é cabeleireira, se você precisar de peruca, aquilo, pra mim, pagoto, porque, na verdade, até no momento, mesmo sabendo daquilo tudo, eu não estava acreditando que meu cabelo ia cair, beleza, aí fui, conversei com ela, e ficou por isso aí e tal, beleza, eu fui pra casa. E aí, gente, não é porque eu operei, porque eu fiz a cirurgia, que despoida, não, né, continuo fazendo exames, graças a Deus tá tudo certo, mas o Outubro Rosa tá aí, né, muitas pessoas só esperam chegar o Outubro Rosa, né, pra tá fazendo exames, fazendo aquela, né, a bateria de exames, referente ao Outubro Rosa, né. Aí, o que que eu falo? Não espera chegar, gente, igual no meu caso, eu tinha 29 anos, mas se você tem histórico na família, não custa. Ah, mas o exame é 90 reais, ah, mas o exame... É melhor você pagar e prevenir, né, ou, não sei, dependendo da situação, é preferível você pagar e não sofrer as consequências, tipo assim, porque tem gente que quando descobre, descobre, descobre... Quando já, né, conheci várias pessoas, né, no hospital, que infelizmente não tiveram tempo pra tá se cuidando. Então, assim, quando você descobre, você faz a cirurgia, você tem aquele tratamento, você toma quimioterapia, você elimina aquele problema ali, né. Então, assim, você... você tá lutando por uma coisa que, graças a Deus, tem cura, graças a Deus, tem tratamento pra isso, né. Então, assim, eu falo por experiência própria, se toca, né, sua mama, você... todo mundo conhece o corpo que tem. Então, assim, ninguém melhor do que a gente pra perceber essas coisas, entendeu? Ah, não vou esperar chegar o resultado do exame e tal, tal. Ah, não sei quando é uma coisa que não é apalpável, né, aí... Só com o diagnóstico de um... de uma ultrassonografia, de uma... Mas é isso, gente. É... Desejo tudo de bom, tá, pra quem tá nesse processo, pra quem tá passando, né, por todas essas fases que eu passei, graças a Deus. Eu sei que não é fácil? Não é fácil. A quimioterapia, ela acabava, acabava, acabava comigo. Eu ficava 10 dias sem comer nada, praticamente. A única coisa que eu comia era ovo cozido, porque eu não sentia o cheiro, né, do tempero, porque não tinha tempero. Então, eu comia ele puro. Mas suco, nada disso eu tomava. Nada, 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 nada. Picolé era de limão quando já tinha passado uns 3 dias, mais ou menos, né, de eu tomar da quimioterapia. Mas eu sei que é um processo muito cansativo, muito doloroso, porque o corpo fica... O meu corpo, na época, né, só ficava pedindo cama, né, então, assim, eu não tinha muito ônibus pra sair, principalmente. Então, assim, quando chegava a visita, eu atendia mais doida pra ir pro quarto. Quando alguém começava... Porque ficaram algumas pessoas comigo, né, na época. Teve uma vez que eu passei por 6 cirurgias, né, mas aí teve uma época que minha sogra ficou, teve uma época que a minha mãe ficou, que a minha cunhada ficou, que a minha amiga, a mãe da minha amiga. Então, assim, a Cirlei, né, beijo pra vocês, todos vocês, né, que ficaram comigo. Então, assim, quando eu começava a fazer a comida, eu corria pro quarto. Aquele cheiro... É a mesma coisa de mulher grávida, cara, quando enjoa. Aquele cheiro me subiu uma vontade, sabe, de vomitar. Aí, pra eu não ter a náusea, né, eu corria pro quarto, colocava, deitava na cama e colocava o travesseiro em cima da minha cabeça. Ali eu não sentia o cheiro. Por quê? Quando eu entrava pro quarto, parece que todo mundo resolvia fazer almoço na mesma hora, né, meus vizinhos lá. Então, assim, eu já entrava, já fechava a janela, já fechava a porta e colocava o travesseiro na minha cabeça pra mim não sentir o cheiro. Então, eu ficava, assim, toda vez que eu tomava comidioterapia, era 10 dias nessa situação. E aí, depois, que todo mundo fala, ah, mas a radioterapia diz que é bem pior. Não. Nada a ver. A quimioterapia era a medicação. A radioterapia é uma máquina, né, que você entra, tipo uma... quando faz ressonância, né, você entra, a máquina passa ali e você não tem nada a ver. Tem gente que tem algumas reações, igual, tem gente que tem queimadura, tem outras que não. No meu caso, eu não senti nada. Não, ficou vermelho, tem gente que fica vermelho, tem gente que não fica nada. Igual eu, não senti nada, graças a Deus. Só era cansativo porque era todos os dias, né. O único problema era só esse, que era todos os dias. Então, assim, era 3 minutinhos lá na máquina e pronto. Então, era esse o processo, o procedimento, né. 3 minutinhos e você já estava livre. A demora era só você entrar na salinha, porque eram muitas pessoas, né. Então, assim, cada quem na sua vez. E aí, era isso. Pois é. Então, pra você que está nesse processo da quimioterapia, força, tá. Força, muito força. Porque não é fácil, mas é passageiro. Pra você que está na rádio, é a mesma coisa. Não é fácil, mas é passageiro. Então, tudo na nossa vida é passageiro, né. A única coisa que a gente tem, assim, eterna é a nossa salvação, né. Então, assim, tudo na vida, tudo. Se você está triste, vai passar. Se você está alegre, uma hora também vai passar. Se você está sentindo dor, vai passar. Se você está, assim, sabe, qualquer sentimento, gente. Qualquer sentimento é passageiro. Qualquer dor é passageiro. Todo sofrimento é passageiro. Nada é eterno. Então, assim, desejo tudo de bom pra vocês, cada um de vocês. Pra vocês que só estão aqui pra dar uma focinha, pra assistir mesmo, né. Grande beijo, tá. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom. Tchau. Tchau.